Se nós comer menos de duas bucetas por semana, nós passa até mal, mano Magulho é diferente mesmo, variedades Pecada loucura quando nós estamos vivos Pecada loucura quando nós estamos vivos Eu sei que é muito arriscado, mas se for tratado eu topo No pele é bom, na pele é ótimo No pele é bom, na pele é ótimo No pele é bom, na pele é ótimo Pecada loucura quando nós estamos vivos Camisinha é o caralho, nós só fode no pele Camisinha é o caralho, nós só fode no pele No pele é bom, na pele é ótimo Diferente de tudo que já viveram, por isso que elas se iludem logo Vendo a roleta no com vários carros, vendo a na pilota de várias modas E aí, está dando um troço E aí, está dando um troço Elas tão vindo de longe pra sentar no copo E aí, está dando um troço Elas tão vindo de longe pra sentar no copo Na pele é ótimo, no pele é bom Na pele é ótimo, no pele é bom Diferente de tudo que já viveram, por isso que elas se iludem logo Vendo a roleta no com vários carros, vendo a na pilota de várias modas E aí, está dando um troço E aí, está dando um troço Elas tão vindo de longe pra sentar no copo E aí, está dando um troço Elas tão vindo de longe pra sentar no copo Do Iago Gomes Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Amor! 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 Obrigado.